Música Esse é o progresso que queremos afrontar O povo viverá, o proliferado Conseguimos citar uma coisa de mané Que bonito serão em ferro, que ninguém quer O que o melhor é tirar a arma da gente do mundo E se foda, se dá fim por aqui é o mar Mulher com sua salvação, piante e farro emprontado O nome de gilado é o caralho que todos terão essa porra é gozar Música Esse é o progresso que queremos afrontar Com o salto do braço, tendo prioridade E temos no futuro erradicar a propriedade E conseguir o futuro merecido igual E as chances, sejam igual para todos Independente da cor, credo, ato social E o filho da puta que não entenderá mensagem Será julgado na pressa da ser por júri popular Música 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 Quero que posso direitos de civilização Se fosse Deus mais, não tem valor Pode agora encontrar Esse é o progresso que queremos afrontar Música 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 Agora você enlouquece, sem sair de casa Drogas e bebidas e na punha uma bala Música 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 Eles dizem o que é bom Não é, não é Uma imagem que atravessa a internet Não é, não é Eles vendem de você comprar Não é, não é Uma loja de ilusões Está soltando a sua mente Não deixou você pensar E a luz que você esperava Parece que nunca vai chegar Eles só querem que você pense Eu quero você na luta Promovem os conflitos para te paralisar Agora você enlouquece Sem sair de casa Drogas e bebidas E na agulha uma bala Estourar a própria cabeça Pode acabar com a ilusão E se você entende O que eles queriam, meu irmão Eu quero que você tenha gostado Eu quero que você tenha gostado Eles dizem o que é bom Não é, não é Com imagens através da internet Não é, não é Eles vendem que você compra Não é, não é Uma loja de ilusões Não basta ser um ataque Realizados em 500 anos Contigo os indígenas devastadas Pelo poder do membro E resistindo pra uma mente Permanece com as armas em puro Isso sem contar os que omitiram os fatos Defendiam os operários que se veem Não contra a construção das barrages do rumo Após eleitir o poder Esqueciam-se de quem jurou defender O belo monte tem que acontecer Canaral Grito de guerra dos índios Ecoa e de atuíra Deu exemplo Que devemos resistir até o fim Recapiou o Antônio Muniz E sentiu a lã mirada do patrão em seu rosto Todos agora saberão que índios e ribeirinos São estufazinhos Viciar Ribeiro Arrão Geraldo Pimenta Salvador Champion Lutão Fora de mar O Chico Terá barrages que provocaram a destruição dos recursos naturais essenciais para os indígenas e a população ribeirinha Prometeram realançar as pessoas Mas quais são as garantias de sobrevivência para aqueles que sempre tiraram seu sustento da festa e atividades relacionadas ao vírus? Belo Monte tem que acabar Não houve respeito com os índios que nem sequer foram ofus Cuidariando parte do texto da Constituição Federal que diz que em situações como essa o representante dos índios deve ser consultado Por isso o Raul Nietzsche obra só termina sobre seu cadáver E se a Ribeiro Bateu Geraldo Pimenta Salvador Champion Fusão Fora de mar O que foi o sentido Uma vai irá saber A construção dele na barragem Para a luta sem sofrer Não altera mais silêncio A palavra não vai perder Não altera mais silêncio Não altera mais silêncio Não altera mais silêncio Eu vou viver que morrer C.A. Primeiro, Heraldo Pimenta, Jean-Pierre, Furtado, Forra Dilma É verdade que o país necessita produzir mais energia devido ao seu desenvolvimento Mas acreditamos que ele deu, nos sabes pra isso E que é importante respeitar a cultura dos povos que não me afastam Só mais do que claro que os vivos resistiram a tal fita O necessário morrerão na luta armada pelo monte É o anúncio de uma guerra Guerra! Hora! 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 Tudo alterado ao meu redor Me fazem respeitados, me fazem melhor Esse é o poder por todos os lados Todos os intimidos que estão alterados Vou construir para construir Todos os valores que eu vou alterar Sempre do dinheiro, sempre do dinheiro Já tem evolução para nos libertar Vou destruir para construir Todos os valores que eu vou alterar Sem medo de ir, sem medo de vir Já tem evolução para nos libertar, então vai! Tudo alterado ao meu redor Agora me sinto cansado e só Mas já tenho força para lutar Estado e que já vamos derrubar Vou destruir para construir Todos os valores que eu vou alterar Sem medo de ir, sem medo de vir Já tem evolução para nos libertar Vou destruir para construir Todos os valores que eu vou alterar Sem medo de ir, sem medo de vir Já tem evolução para nos libertar, então vai! Vámonter a mão!